Oi, eu sou a Mayara. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso delicioso Papo Íntimo. Hoje eu quero levar só dois dedinhos de prosa com vocês. Mulheres que estão precisando de um estímulo na cama ou estão pensando em partir para algo mais ousado, como o sexo anal. Quem vê essa embalagem linda, delicada, não sabe o poder de fogo que tem aqui dentro. Assim que esse dedinho passar na sua vagina, você nunca mais será a mesma. Bom, eu ressaltei bastante o formato de dedo, porque realmente esse aplicador é um espetáculo. Tem o toque parecido com o da pele mesmo e além de ser super delicado com a mulher, facilita muito o uso. Mas o importante aqui é o que acontece quando você aperta o finger sexy. Você espalha bem o produto pelo clitóris e na região interna da vagina. Daí, é só esperar um pouquinho. Uma dose intensa de sensações começa a tomar conta de você. Uma mistura de frio, calor e vibrações que vão te enlouquecer em minutos. E esse produto já é um lubrificante. Você não vai precisar de mais nada. A não ser um cara bom de cama, né? Claro. No estado de excitação que você vai ficar, é bom o gato se garantir, hein? Pra não te deixar na mão, né? Aproveitando o sucesso do aplicador do finger sexy, a Inti também lançou um produto sensacional. Mas esse é pra ser usado no sexo anal. Então, mulheres e público LGBT, atenção aqui, hein? O passion pode ser aplicado na parte interna e externa do ânus, com muita delicadeza. Lembrando que não precisa introduzir o aplicador. É só na portinha mesmo, tá? Ele vai tirar a sensibilidade da região, além de te deixar extremamente lubrificada. E sabe o que mais? Ele vai te causar uma refrescância que vai fazer você curtir o sexo anal de verdade. Tanto o finger sexy quanto o passion podem ser beijados sem problema, viu? O finger sexy tem sabor canela e o passion sabor de menta. Pra começar a sentir esse prazer na frente ou atrás, fácil, fácil. É só girar aqui e escolher o seu dedinho preferido. Bom, gente, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Espero que vocês de casa sintam muito prazer. Um beijo e até a próxima!